Oi, crianças, bom dia. Bom dia, Davi Leonardo. Bom dia, Matheus. Tudo bem com vocês? Bom dia, Tayla. Bom dia. Agora o Matheus tá ouvindo a Pro. Bom dia, Ma. Hoje a nossa atividade vai ser muito legal. Nós vamos começar um assunto novo, que é sobre moradia. A palavrinha moradia vem aonde moramos. Onde que vocês estão agora? Vocês estão na rua fazendo a nossa aula? Ou vocês estão na casa de vocês? Na casa de vocês, certo? E cada um mora em uma casa diferente. Nós vamos falar hoje sobre casa, combinado? Só que antes nós vamos fazer a página 115. O 1, o 1 e o 5. Nós vamos falar sobre uma receita. Então, hoje vocês vão marcar o nome e a data pra Pro. A nossa data de hoje é dia 13 do mês 4, que é abril do ano de 2021. O 13 é o 1 primeiro, depois o 3. Combinado? Então, podem marcar a data, que a Pro espera um minutinho. Bem bonito o nome de vocês e a data. Ótimo! Essa folhinha... Eu não acabei. Não acabou, Tayla? Então pode acabar, meu amor. A Pro espera... Eu vou fazer o 2021. Tá bom, a Pro espera. Pode terminar, tá? Olha que legal. Vocês estão usando o coelhinho. O Davi está usando o coelho. A Tayla também. A Pro Tereza também tem o coelhinho dela aqui, ó. O Matheus está usando o coelhinho também, Má? Ah lá, o Matheus também tem. Legal. Que bom que vocês gostaram do coelhinho. Tá. O seu coelho está roxo e o nosso é branco. Porque esse daqui a Pro ganhou da Tia Bruna. A Tia Bruna fez pra Pro Tereza também. Aí ela fez na cor roxa, que foi a cor que sobrou. Tá? Tá. Vamos lá, então? Hoje a nossa folhinha vai ser sobre uma receita. Oi, Má. Eu tô fazendo o meu nome. Tá fazendo o nome? Então vamos lá, acelera. Põe um turbo aí. Nome e data. Pro espera mais um pouquinho, tá bom? O Pro... Oi. Ativa o áudio, Tayla. Faz... Faz um pouco de dia. Quando ainda não o pai falou de férias, mas eu tava com o meu irmão porque ele tava viajando. Aí! Falta que a Pro não tá ouvindo, Tayla. O Pro... O meu pai, já que ele tava com o meu irmão, ele tava de férias, mas ele já voltou. Um dia que ele tava de férias, ele viajou. Ah. Pra pro ficar das férias. Aí ele foi lá. E um dia eu... Só eu e o meu irmão ficou lá em casa. Não tinha mais ninguém. Só eu e o meu irmão. E aí foi um monte de amigo do meu irmão lá. Eu só... Eu não sei se é o nome de uma. Que é uma menina. Só veio uma menina. E teve um que a gente chama de arroz. Porque o olho dele parece um arroz. Meio... Ficou puxadinho? Que nem japonês? É... Pode começar, não. A Pro já vai explicar. Depois você conta pra Pro, tá, Tayla? Senão não dá tempo da gente continuar a aula. Combinado? Olá, dona Sara. Bom dia, Maricota. Bom dia, Ana. Tudo bem? Chegaram na hora certa. A Pro vai começar a nossa aula. Página 115. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Página 115. Hoje nós vamos falar sobre uma receita. Essa receita, como nós estávamos falando sobre frutas, que frutas são bastante importantes para o nosso corpinho, que deixa o nosso corpo cheio de vitaminas. Hoje, a nossa receita tem banana. Ai, Pro, mas eu tenho que fazer essa receita? Essa receita é opcional. Vocês podem fazer se vocês quiserem. Ai, Pro, mas eu não gosto de alguns ingredientes que estão aqui. Então, tudo bem. Não precisa fazer. Mas se vocês se interessarem por essa receita, podem fazer em casa. Combinado? Vamos lá. Vamos interpretar como que nós temos que fazer essa receita. Toda receita tem um nome. E o nome da nossa receita é banana amassada com aveia e mel. E nós vamos precisar de um ingrediente. Quais os ingredientes que nós vamos precisar? Vamos descobrir? Então, põe o dedinho aí na banana. Nós vamos precisar de duas bananas. Embaixo, uma colher de açúcar mascavo. Mas quem quiser não precisa pôr o açúcar mascavo. A Pro Tereza costuma fazer sem o açúcar, tá? Embaixo, uma colher de aveia em flocos. Aveia são como se fosse um cereal branquinho, tá? Aqui, uma colher pequena de mel. Hum, mel. A Pro Tereza costuma não pôr açúcar porque o mel já é doce. Embaixo, leite em pó. Hum, eu sei que vocês também gostam de leite em pó. Um prato fundo e um garfo. Pro, o que nós vamos ter que fazer? Agora é o modo de preparo. É como temos que fazer. Primeiro, coloca o dedinho aí no número um. Fala. Amasse as bananas com o garfo em um prato fundo. Então, com o garfo vocês vão ter que amassar as duas bananas. Dois, coloque o mel e o açúcar mascavo. Depois, se vocês amassaram a banana, vocês têm que colocar o mel e quem quiser o açúcar, tá bom? Três, junte a aveia. Vocês vão colocar um pouquinho de aveia. Quatro, polvilhe com leite em pó. Vocês vão jogar um pouquinho de leite em pó. E os cinco que não tem aqui, os cinco seria hora de comer. Então, depois, quem quiser fazer essa receita de banana, aveia e mel, podem fazer, ok? Vamos virar, então, agora uma folhinha. Que agora nós vamos começar um assunto novo. Sobre moradia. Moradia. Sobre onde moramos. Será que todo mundo mora no mesmo lugar? Não, nós moramos em lugares diferentes. E nós vamos conhecer depois um pouquinho sobre as moradias. Pessoas que moram em casas, pessoas que moram em prédios, em condomínios fechados ou em palafitas. Lembra que palafitas, que são os ribeirinhos que moram naquelas casas de madeira sobre a água? Ocas, que podem ser moradias indígenas. Ô, pro. Oi? Eu já fui em um... Qual é o nome? Vou, tô falando da minha pro. Condomínio? É, em um condomínio fechado. Ah, legal. O que é um condomínio fechado? São várias casas que ficam protegidas por um muro bem alto. Próximo da nossa escola, do Colégio Futuro, tem um condomínio que se chama Manacás. Que são várias casas que tem um muro fechado em volta. Tá? Depois a prova vai explicar certinho. Nesta folhinha nós temos uma música. Essa música se chama A Casa. Quem escreveu essa letra da música se chama Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes é um compositor bem famoso. Vamos conhecer essa musiquinha? Pro Tereza vai compartilhar com vocês um vídeo sobre essa música. Vamos lá. Vou falar pra vocês se vocês já conheciam essa música. Levanta a mão quem já ouviu essa musiquinha. De Vinícius de Moraes, a casa. Que legal. Quem não conhecia, vamos tentar cantar agora juntos? Vamos tentar cantar? Vamos lá. Qual é o número dessa casa da musiquinha? Quem sabe dizer pra nós? O zero. O zero. Muito bem. E a casa de vocês? A casa de vocês tem números? Sim, toda casa tem número. Se a gente resolver pedir uma pizza ou um lanche, ele tem que saber. O entregador, ele precisa saber o número da casa e o nome da rua da casa pra poder entregar a pizza e o lanche, não é? Então, toda casa tem número e nome, ok? Depois, se vocês quiserem lá fora, na frente da casa de vocês, vocês vão ver que a casa de vocês tem um número. Combinado? Agora, vamos lá. Nós temos aqui um diagrama, que são esses quadrados com um monte de cor de letras. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que completar... Muito bem, Ana Clara. Olha, escreveu de caneta certinho. Parabéns. Nós vamos ter que completar as letrinhas referentes às cores. Então, vamos lá. Companhia, Pru. Nós temos aqui um, dois, três, quatro quadrados. E nós vamos ter que colocar a letra certa de cada cor. O primeiro quadrado, ele já está feito. Nós temos a cor vermelha. Se eu for vir aqui em cima, eu vou encontrar a cor vermelha, que é essa. Qual é a letra que está na cor vermelha? A letra C. Por isso que tem a letra C aqui. Agora, vamos para o próximo. Qual é a cor que nós temos aqui? A cor amarela. Qual é a cor amarela aqui? Opa! Essa daqui. Qual é a letra que está na cor amarela? A letra A. Então, eu vou ter que fazer o A aqui dentro deste quadrado. Certo? Próxima cor. Qual cor que nós temos aqui? Azul. Vou procurar aqui em cima. Onde está o azul? Opa! O azul está aqui. Então, nós vamos ter que colocar a letrinha da cor azul, que é a letrinha S. Vou ter que fazer o S aqui. Vocês vão colocar a letrinha S. Próxima cor. Vou procurar o amarelo novamente aqui em cima e vou colocar a letrinha do amarelo, que é a letrinha A. Então, vou colocar o A aqui. Então, nós formamos aí uma palavra. Essa palavra começa com a letra C. Depois tem o A, o S e o A. Qual palavra será que formou aqui? Alguém sabe dizer para nós? Casa. Muito bem, Davi. Formou a palavrinha casa. Vamos ver quantas vezes abrimos a boquinha para falar casa. Contem, Capro. Ca-sa. Ca-sa. Abrimos duas vezes a boquinha. Casa começa com a letra C e termina com a letra A. Certo? Agora, nós vamos virar mais uma folhinha. Virem aí a folhinha para a Prou. Página 119. Um, um e um nove. Ótimo. Nesta folha, nós vamos ter que falar onde moramos. Se vocês moram num prédio, num condomínio fechado, em uma residência, em uma casa de comunidade, se vocês moram em palapitas, vamos descobrir? Davi, conta para nós, Davi. Onde que o senhor mora? Ativa seu áudio. Você mora em um prédio, um condomínio, uma casa. Onde você mora? Em um condomínio. Em um condomínio. E como que é esse condomínio, Davi? Ele só tem a sua casa ou ele tem outras casas? Outras casas. Outras casas. E em volta do condomínio tem um muro que fecha ele? Tem. Tem. Para entrar no seu condomínio, qualquer um pode entrar? Não. Tem que passar antes. Por quê? O que tem na frente do seu condomínio? Portão. Um portão. E tem um porteiro também? É porteiro, mãe? Sim. Tem um porteiro, um moço que pega as informações para ver onde a pessoa vai, não é? Qual casinha? E você sabe o número da sua casa, Davi? Dezenove. 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 Muito bem. Ótimo. Davi, então você vai ter que fazer um X em um condomínio fechado. Olha a imagem do condomínio fechado. É aqui, ó. Você vai ter que fazer um X na imagem do condomínio fechado. Ok? E o Matheus? Matheus, conte para nós, Matheus. Você mora em uma palafita, em um prédio residencial, numa casa de quilombola, você mora em um condomínio fechado, em uma casa de comunidade ou uma casa indígena? Você mora na onde? Em uma casa. Em uma casa? Então, é uma casa de comunidade, porque tem outras casas do lado da sua, não tem? Tem. Tem. E você sabe o número da sua casa? Não? Tem algum adulto aí com você? Não. Pergunta para o seu irmão, qual é o número da sua casa? 580. 580. 580. Que legal. Esse é o número da casa do Matheus. Matheus, você vai ter que fazer um X, então, aqui nessa imagem, que está escrito casa de comunidade. Você vai ter que fazer um X aqui. Casa de comunidade. Ok? Agora, Sara. Sara, conta para nós, Sara. Onde que a senhorita mora? Em uma casa. Em uma casa. Em uma casa. E você sabe o número da sua casa? Que número que é? 910. 910. 910. Que legal, Sara. E tem outras casas próximo da sua? Você tem casas vizinhas aí? Não, não tem. 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 Então, você mora em uma casa de comunidade. Você vai ter que fazer um X aqui, neste quadradinho. Combinado? Combinado. Combinado. Então, tá bom, gatinha. E a Tayla? Onde será que a Tayla mora? Ô, Prô. A minha casa é essa aqui, ó. Tá de ponta cabeça. Isso! Uma casa de comunidade. É. No final, parece um condomínio fechado. Porque não é aquela rua que dá pra passar de trás. Ah, é porque a sua rua, ela é sem saída. Ela tem um lugarzinho que não tem aonde passar, né? Mas você mora em uma casa de comunidade. Parece que é um condomínio fechado. Porque a sua rua, ela é fechada. Só que você mora em comunidade, tá bom? Então, você vai fazer um X aí na casinha de comunidade. E, Tayla, você sabe o número da sua casa? Seis. Qual que é? Seis. Seis? Seis. Seis. Um, zero, zero? Que legal, fácil de guardar na cabeça. O número 100 da Tayla. Que legal. Ô, Bruno. Pode falar. E a pessoa que fez a minha placa foi a minha ginga. Foi? Que legal. Então, vamos lá. E a Nicole? Onde será que a Nicole mora? Será que a Nicole mora em casa, prédio, condomínio fechado, em Palafita? Lembra que Palafita é uma casa que fica sobre a água de madeira? Onde você mora, Nicole? Conta para nós. Fala para a Prô, filha. Onde que você mora? É numa casa? É? A Nicole mora em uma casa. E você sabe, Nicole, qual é o número da sua casa? Qual que é o número, Nicole? Lá na frente da sua casa tem algum número? Não. Não, eu te ajudando. Não. Duzentos. Repete com a mamãe, ó. Duzentos e nove. Tá? Duzentos e nove. Duzentos e nove. Esse é o número da casa da Nicole. Depois, Nicole, você vai lá na frente da casa com a mamãe encontrar esse número. Os outros amiguinhos também. A Tayla vai encontrar o número 100, depois na frente da casa. O Davi vai encontrar o número 19. A Sara vai encontrar o número 900 e... A Prô não lembra. Novecentos e... Dez. Isso. Novecentos e dez. O Matheus tem que encontrar o número 800 e... A Prô não lembra. Oitocentos e... Você lembra, Matheus, o número da sua casa? Não, oitocentos e alguma coisa. A Prô esqueceu. Depois você pergunta pro seu irmão de novo, tá bom? E a Ana? Onde será que a Ana mora, a Ana Clara? Conta pra nós, Ana. Isso. Prô, eu moro em Sobrado. Mas, por certo, era ter uma casa, né? Sentar no condomínio. Porque eu não moro em comunidade, assim. Você não mora em condomínio? Eu moro numa rua, mas é lá pra frente, então. Mas é sem saída, mas eu moro numa casa. Isso. Então, você vai ter que marcar, mesmo sendo um Sobrado, porque ele tem dois andares, né? Você vai ter que marcar na casa de comunidade. Certo? Parece que a imagem é aqui de um condomínio fechado, por conta da estrutura que você tá vendo aí da imagem, né? Isso. Perfeito, Ana. Muito bem. Se fosse pra analisar por conta da imagem, a Prô entendeu que você quer dizer. É. Ela analisou pela imagem. Tanto é que teve um amiguinho que olhou pra essa casa e falou, não, Prô, minha casa não é bagunçada assim, não. A Prô entendeu o que vocês quiseram dizer. Eu sei que a casa de vocês não é igual assim. Só que nós temos que analisar pelo nome. Nome de comunidade. Casa. O que é uma comunidade? É morarmos numa rua onde tem outras casas vizinhas. Mas tá certinho, viu, Ana? Eu entendi o que você quis dizer. E, Ana, qual é o número do seu Sobrado? Fala o número da casa. Cortou o áudio, meu amor. Cortou seus... A Prô não viu. Fala de novo. Fala mais alto, que a Prô não entendeu. Oito... 180, Prô. Ah, o Matheus lembrou. Ótimo. Fala de novo, Ana, que a Prô não entendeu. Tá travando o vídeo e o áudio da Ana. Vamos ver se destrava. Peraí. Travou. Peraí, vamos... Ah, caiu a internet da Ana. Então, vocês vão ter que marcar um X na moradia de vocês. Nicole, a Prô esqueceu de falar de você, gatinha. Você vai fazer um X aqui, tá? Casa de comunidade. Isso, vai fazer um X aqui, neste quadradinho. Então, vocês perceberam que só o Davi mora em condomínio fechado? Os outros moram todos em casa de comunidade. Alguém mora aqui em Palafita? Em casa, sobre a água. A Ana voltou. Ai, que bom, Ana. Caiu sua internet, meu amor. Ativa seu auge aí de novo. Pra Prô poder ouvir. Oi? Fala assim, travou. Travou. Ficou congelada a Ana aqui na tela da Prô. Pode falar que agora a Ana tá ouvindo. Fala pra ela o número da sua casa. O número da minha casa é... Oito nove três. Oito nove três, sim. Não, oito nove três. Oito nove três. Oito nove três. Então, oitocentos e noventa e três. Olha que legal. O Matheus também é a casinha do oitocentos. Só que dele é oitocentos e oitenta. Tá, que legal. Então, toda casa tem número. O número da minha casa é seiscentos e vinte e nove. Certo? E aqui nós temos... Oi, Ana. Outros tipos de moradias. Nós temos aqui a Palafita, que são os ribeirinhos que costumam morar em Palafitas. Nós temos um prédio residencial que tem pessoas que moram em prédios, que tem vários andares. Nós temos aqui uma casa dos quilombolas, que moram em casas que o telhado é de palha e embaixo é de barro. Do lado, nós temos uma casa em condomínio fechado, que é onde o Davi mora. Nós temos a casa de comunidade, que é onde a maioria dos amiguinhos mora, inclusive a protereza também. E do lado, nós temos uma casa indígena, onde os índios costumam morar. Certo? Então, existem outros tipos de moradia. Qual é a moradia do peixe? O peixe, ele mora na onde? Quem sabe falar para a Pro? Qual que é a casinha do peixe? Fala. A qual? Aquário. Pode ser um aquário. E qual outro lugar? Tem peixes que não moram no aquário. Pode ser no rio ou no mar. No rio, no mar, na lagoa. Muito bem. E qual é a moradia de pássaros? Do passarinho? Como chama a casinha do passarinho? Minho. Na árvore. Minho. Cada um tem um tipo de moradia, inclusive os animais. Ô, Pro. Ô. Meu sonho é ter um peixe. Seu sonho é ter um peixe? Pede para a mamãe. Tá bom? Peixe não dá muito trabalho para cuidar. É só dar um pouquinho a raçãozinha dentro do aquário. Tá bom? Não é... É fácil de cuidar. O cachorro dá mais trabalho. O peixe... É porque o cachorro tem que limpar o cocô, limpar xixi. É. Mas o peixe precisa trocar a água também, porque os peixes, eles fazem cocô na água. Eles também fazem cocô. Aí tem que trocar de certo tempo a água também para ficar limpinha a água do peixe. Não é verdade? Vamos lá, então. Continuando. Explorar para casa. Livrinho da tarefa. Molhe, molhe, molhe com gelatina. Quero ver quem vai conseguir fazer essa página. Eu já fiz, tá pronto. Ótimo. Quem já fez, vamos corrigir. Essa folhinha da tarefa é a página 85, o 8 e o 5. Explorar para casa, página 85. Matemática. Matemática. Essa folhinha nós vamos conseguir fazer juntos, tá? Então, já deixo o lápis grafite aí na mãozinha de vocês. Vamos lá. Sara, nós vamos ter que marcar os números em cada peça de roupa. Ajude a Pro e os amiguinhos, Sara. Quanto as camisetas nós temos desenhado aqui? Ativa seu áudio para você falar para a Pro e para os amiguinhos. Cinco. Cinco. Então, qual o número nós vamos colocar no quadradinho, Sara? Número cinco. É assim, ó. É, não. É só você falar o número cinco. Você fez o número cinco? Ela quer dizer... Então, pode já fazer o número cinco. O número cinco é um risquinho deitado. Desce e barriga. Muito bem, a Sara acertou. Ela acertou. É normal fazer espelhado. Isso, essa idade eles começam a fazer espelhado. É normal. Só corrigir e fazer do lado certo. Muito bem. Agora o Matheus. Matheus, quantos shorts nós temos aqui? Ou bermudas? Três. Qual o número nós vamos pôr, então, aqui? Três. Três. Muito bem. Nós vamos fazer, então, o número três. Nicole, quantas blusas de frio nós temos aqui, Nicole, de manga comprida? Vamos contar quantas tem? Depois a mamãe vê o que aconteceu aí. Ó. Um. Vamos contar dois. Depois não foi nada. Vai. Machucou o dedinho. Depois Sara, meu amor. É. Vamos falar para o professor, olha para os amigos, ó. Vamos contar? Um. Dois. Vamos. Ajuda para o... Ajuda para o... Vamos ajudar a Prô a contar? Um. Dois. Três. E. 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 Que número que é depois do três? O quatro, né, Nicole? Então, você vai fazer o número quatro aí no quadradinho para a Prô. Faz aí o número quatro. Com a canetinha rosa, bem bonita. Faz o número quatro. Faz o número quatro. Vou fazer com você, ó. Risquinho, vira, sobe e desce. Saúde! 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 Faz o número quatro agora aí no quadradinho. Nós temos quatro camisetas de frio. Quatro. Vamos fazer. Ótimo! Agora, bonés. Davi, quantos bonés nós temos? Ótimo, Davi, dois. Então, nós vamos pôr o número dois. Dois. Ana Clara. Ajude nós, Ana. Ana, se eu somar camiseta mais short, quanto que vai ter no total? Quanto será que é cinco mais três? Conta junto para a Prô, para ver quanto que dá no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, oito, isso mesmo. Agora, Thayla, se somar quatro blusas de frio mais dois bonés, quanto que dá no total? Seis. Muito bem, seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso mesmo. E para finalizar a nossa atividade de hoje, nós temos essa folhinha complementar, onde vocês vão ter que completar os desenhos da flor, da casa e da borboleta. É muito fácil. Aqui nós temos a flor completa, a casa e a borboleta. Já aqui estão faltando algumas partes. Vocês têm que observar na primeira e completar nas próximas. Ok? Saúde! Ô, Prô! Oi! Sabe o que era da borboleta? Eu quase esqueci e ia te mandar para o terrado. Então, tem que observar direitinho para completar certo. Ok? Deixa eu dar um recadinho que aqui está o cronômetro. Nossa aula vai se encerrar daqui um minutinho. Onze e dez. Nós vamos voltar com a nossa recriação.